Oi gente maravilhosa, oi amor. Oi gente maravilhosa. Gente, nós estamos em Divinópolis, já estamos aqui dentro da cidade e a gente vai na loja de um real. E aí nessa parada aqui no semáforo, tá animado amor? Demais, olha. Eu também. Eu não sei se vocês já viram, né, mas tem um vídeo aqui no canal que a gente foi na loja de um real, mas tem muito tempo e vocês estão até pedindo de novo, né, pra gente ir de novo. E tem muita novidade lá, né? É, tem muitas novidades, nós ficamos sabendo e nossa, eu tô muito animada pra comprar muitas coisas, comprar muitas coisas, né, de aquelas. Vamos ver o que a gente vai comprar, enfim, vamos ver como vai ser, tá? Deixa o... E vai deixando seu joinha aí no vídeo, tá? Se você gosta desses vídeos assim, se tiver muito like a gente pode voltar depois, outro dia. Gente, chegamos. É. No centro. Nós já estávamos no centro aquela hora? Acho que estava. Estava. Sol. E agora está de manhã e nós lá vamos pra loja. Um real. Agora chegamos, né amor? Chegamos. Bora? Bora. Bora. Gente, olha só, vou mostrar pra vocês as coisas que tem e a gente vai comprando também, isso que a gente interessar. Olha, tem muitos sucos, tem águas e como será que é? Uma, cada um por um, né amor? É. Mas no caso, se quiser levar um por um por um por um por um... Dez. Doze? Não, doze. Olha esses guaranazinhos, eu gosto desses guaranazinhos. O suco desses aí eu nunca bebi não. Tem muitos refrigerantes e suco. Agora aqui, ó, uma das melhores partes. Vamos abrir pra gente ver. Olha os danoninhos. Olha, tem esse aqui amarelo Tipo do Anonim também, nunca tomei desse amarelinho Gente, vai me contando aí O que vocês conhecem, o que vocês não conhecem, tá? Aqui tem os que eu gosto demais Também, ó Esse negocinho, leite fermentado Eu sempre esqueço o nome dos negócios Olha, iogurte grego Mais refrigerante, esses aqui estão gelados Obviamente, né? Esse tá na geladeira Ah, aquele flan Não sei falar o nome disso Olha, mais iogurtes Mais e mais Tá mais vazio, assim? Porque ontem vendeu muito, né? Vendeu muito, é Aí não repôs ainda Mas sinal que tá vendendo demais, né? É, mas também um real, né? É, quem não quer comprar é muito Olha, esse daqui é um iogurte, ó É Iogurte natural Desse daqui nunca tinha visto, não, só desse maior É muita coisa que a gente não conhece Olha, muitos danones Aí aqui tem água gelada Olha, isso que é do Bob Esponja Gosto de ver tudo, como que é Gente, muita gente perguntou É, onde que é a loja aqui? É, o endereço, né? É, ela fica na rua Pernambuco, número 54 Aqui no centro de Vinópolis É, perto da, onde que era a antiga Do lado da antiga prefeitura Aqui no centro É Porque muita gente perguntou, né? É, no outro vídeo, né? Que a gente fez dessa loja A gente ficou muito feliz também Que no outro vídeo O dono daqui falou que veio muita gente Falando que veio pelo nosso canal Falando que viu no nosso canal, né? Como a loja é nova Agora já não tanto, né? Que já tem até um ano que a gente veio, né? Mas mesmo assim ainda tá nova Aí muita gente não conhecia E conheceu pelo canal A gente ficou muito feliz E se você vir e conhecer pelo canal também Conta pra eles aqui Pra eles contar pra gente, né? Pra gente saber A gente vai ficar muito feliz E pra quem não sabe Nós não somos de Vinópolis Nós não moramos aqui, gente Mora em Nova Serrana É Infelizmente lá não tem uma loja dessa Bora abrir uma franquia lá também É, ué Os donos Nossa, o Neve vai sair de dentro da loja de um real Outro dia Há de dinheiro, né amor? Vai falar ali nós É Aí aqui, gente, ó Tem materiais escolares Pra escritório também Tem uns brinquedinhos aqui, ó Balinhas Melzinho Os isqueiros Olha que bacana Esse isqueirinho aqui São garrafinhas Tem umas molinhas aqui, ó Olha que legal Olha esses dadinhos Vem quatro, mano Cortador de unha É, legal, né? Nossa, isso que vai lá pra ele, não? É A gente compra esse aqui por mais de um real, não é? Eu acho que é uns dois reais ou mais Nossa, vai lá pra ele É isso que, quem não sabe É pra lacinho Lacinho pra presente É Direto eu tô comprando Quando aí dá presente É É, é pra levar um bocado Tem esse negócio pra celular também Esqueci o nome Pegador, sei lá Esponjinhos Maquiagem, amor É Aquelas que crescem Os cabinhos No celular Adaptadores pra cartão Nelos pra tirar o... Sim É, adaptadores pra chip Nelos pra tirar o cartão Lixas Bolinha de gude, ó Quem jogou bolinha de gude aí? Você Eu enchi o litro, gente Os meninos eram... Você roubava, hein? Não, é porque os meninos eram ruim pra julgar E eu julgava bem, entendeu? É Ó, agulhas Legal, amor Ó Nossa, é mesmo Sempre tô procurando agulhas Odezivos Sacolinhas pra presente Compensa também, amor Ó, sacolinha pra presente É Tem até calcinhas aqui, ó Ah, essas aqui É Bases Não, é dois e pouco Dois e noventa Dois e noventa Essas aqui, ó Né? Aham Vale a pena Olha, chiclete O que que é isso? Que prendedor Ah, tem esses palitinhos, ó Bonitinhos até Ó, coisa de maquiagem, gente Bem barato Não, ó, os cílios Bonito, né? Balas, 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 balas Ó, o menino, amor Vamos levar Ui, já tô fazendo bagunça Pode levar Olha os cílios Ah, eu já mostrei os cílios Colocar no C Ah, eu tampei sua cara inteira Não adiantou nada Meu Deus Se eu for pegar os trem Eu pego e levo tudo House Vale a pena também, ó Por um real E olha Esse paraíso Gente, eu amo Fini Amo, amo, amo Vocês gostam? Me conte Nossa, é muito Fini Muito sabor Acho que eu vou levar Um de cada Uns mil de cada, né amor Vou falar E o estoque Olha quem der Olha só as revistas Quem gosta de revista Muito bom, né? Esse joguinho assim É mesmo Tem joguinho, né? É, só revistinha de joguinho É, ó Caso palavras É, Caso palavras é legal Eu gosto Tem muito tempo que eu não faço também Olha as balas Nossa Muita bala Jesus Doida Olha só de chiclete Acho que é chiclete Não, é bala Bala de canela Gostosa Black Nossa, um brulito preto Que diferente É de Coca-Cola Muitas balas Aqui embaixo tem salgadinho, ó Gente Olha só, amor Esse aqui tá dois por um real, ó É, nossa Barato, hein? É Ah, gente Eu não falei pra vocês, né? Mas É, tudo que tá sem preço Sem estar escrito assim, ó É um real Aí no caso Exceto esse aqui Que é dois por um, né? E Os que não são Que são mais É um e vinte e cinco Que tá esse preço aqui E a loja toda É um real E o único preço a mais É um e vinte e cinco Tudo, tudo, tudo É, são poucos itens Que são um e vinte e cinco Ai, da outra vez Eu levei esse negócio aqui, ó Não, da outra vez não Foi um dia que eu passei aqui E comprei Ou não foi desse? Não, foi desse não Foi um que tem um pozinho Eu gostei também E, gente Não é igual aquelas lojas Que marca que é um real E você chega lá É dez real, não É um real mesmo É, igual eu falei É um real mesmo E os que não tem preço São e vinte e cinco Não tem propaganda ganosa Ai, eu fico louquinha Tanta coisa Gente do céu Existe tudo nesse mundo, hein? Bala de time Olha os temperos Gente, lembra que da outra vez Que eu vim Eu não sabia pra que servia Quase nada Mas agora eu já conheço vários Agora eu já posso levar os que eu conheço Que eu vou gostar Tem muita coisa diferente, ó Nossa, cebolinha Cheiro verde nas moscadas Que é uma bolinha Coentro em pó Manjericão Manjerona Eu já li errado, já Linhaça Orégano Orégano é o mais conhecido, eu acho, né? Tem esse aqui de outra marca Pimenta do reino Alecrim Canela em casca Gengibre moído Nossa, é muita coisa Ai, tem colorau também Muita gente gosta Ó, eucalipto Eucalipto é muito cheiroso Ali tem alho também, ó Gente, tem batatinhas Chips Nossa, bora levar uma caixa Doces Nossa, aí eu olhei de longe Chegando na Netflix Muito boa pra ler, né? Muito boa Ah, amor, aquela bolachinha que você gosta, ó Tipo da champanhe É champanhe Aqui tem chocolate Aqui tem doces, 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 doces Muito bom, doces Se meu avô viesse aqui Ele ia ficar olhando esses doces aqui Ia falar Eu vou querer levar Ia ficar analisando, né? Qual que ele ia querer levar Porque meu avô adora doces Aqui embaixo tem suspiro É suspiro? É, sequilhos Aqui tem bolachas Eu falo bolacha, tá, gente? Muita gente fala biscoito, né? Me conta aí Você fala biscoito ou bolacha? Essas aqui são R$1,25, ó Tá o preço aqui Ó, mais salgadinhos Nossa, tem batatinha de vários sabores Gente, que tanto de coisa Meu Deus do céu Que bonito de muita coisa Costelinha Bolachas Fabiano Nossa Não, olha aqui, gente Só pra vocês terem noção Comecei ali, né? Ó, ó Tudo de batatinha Quem não pira? Me conta Eu piro Eu fico louca E aqui tem muitas mais bolachinhas Ah, esse aqui é os pão de mel, ó O que é esse negócio, hein? Vamos fuçar Vamos ler Mentão Deve ser pra passar em, tipo assim, machucado Machucado não É, parte do corpo que tá doendo e tal Porque minha avó usava isso pra isso Parte do corpo que dói Ah, isso aqui é acetona, ó Eu já usei dessa Ela é boa Ó, gel de cabelo Ah, gente Isso aqui é negocinho vazio, ó De pôr Pôr o que quiser, né? Pôr cremes Moró, prestou barba Ó, borrifador Nossa, a única coisa, ó, de dois reais, gente Primeira coisa que eu vi de dois reais Acho que é a única também Ah, aqui tem sabonetes, ó Tem de cá E de cá Que eu acabei de mostrar pra vocês as coisas, ó Nossa, gente Agora que eu vi Marca famosa, ó Francis Flor Lux Um real cada um Compensa também, viu? Pra quem que gosta de leitura, gente Ó, tem livros também Ali também tem, ó Ali já é mais livros infantil Diz e ceras Cadernos Bloquinhos Bloquinhos Rascunho Sacos plásticos Esponjas Cabides Nossa Bacana Saboneteiras Como que é o nome desse trem aqui? Ah, isso é enfeite É enfeite de geladeira Ah, é mesmo Agora que eu vi a unha É Pentes Cortador de pizza Pareias Letras Velas Na área aqui já tá cheirando, ó Cheirando, né, gente? Hum Cheirinho Aí aqui tem vários sabonetes líquidos, gente Aqui tem vários utensílios de cozinha Um T Como vocês chamam aí na cidade de vocês? E nós chamamos aqui de T Como que aquela seguidora nossa chama, amor? Benjamin É, Benjamin Eu nunca tinha ouvido falar Ela chama de Benjamin Eu achei super diferente É, então como que é o nome lá da cidade de vocês aí, né? Neon Porque eu gosto de Neon Tá na moda, né? Aham Gente, olha que bonitinha Ela parece de vidro Ela não é de vidro, mas É muito chique, olha É, parece Pra servir sobremesa As coisas É chique e simples ao mesmo tempo, né amor? É É É baratinho, mas parece chique Parece de vinho Verdade Tem uns politeiros aqui, ó Acho que colocar pimentas Vaselinhas Tem mais ali, ó Outros tipos Isso aqui deve que mães usam muito pra colocar coisa de criança Porque olha aqui De Dinossauro Não sei que gostinha é isso E também tem Serve pra colocar restinho de arroz Essas coisas assim Restinho de comida Aqui tem os opores pra garrafas Nossa, o vasí que é barato, né não, amor? É, nossa Já quero ver o negócio que tá louco Porque lá eu compro por três caras Ela é forte Leve umas duas, três Dá pra levar tudo? Tudo Os garrafinhos É, negócio pra cachorro, coca, água, ração Parece que tem divisão, ó Ó, um real, hein? Gente, eu fico toda hora Gente, só um real No caso Esse aqui é um e vinte e cinco Ó, esse aqui de criança Pra se formar de carro É Facas Galfos Esses copinhos aqui parecem que são os copos antigos, né gente? A gente achava perto dos filtros Pra casa das pessoas Esses copos de vidros Tem até Pra quem gosta de beber uma cachaça Tem até uns copinhos de cachaça Copos descartáveis Mas... Mô, será que se minha avó e sua mãe virem aqui Será que elas ficam doidinhas na cabeça também? Acho que fica, né? Ou quando minha avó vem cá Ela pode trazer ela aqui, né? Se não tiver assim difícil Será que for ficar mais dias, né? E sua mãe já passou da hora dela vir, né? Ela nunca vem Mas eu acho que elas gostariam bastante também Porque coisa de casa, assim, né? Tem muita coisa Olha os cofrinhos, você viu, mano? Não, não tinha visto não Porquinho, ó Bora juntar moedas, gente Coisas pra festa, gente Tem muita coisa Muito enfeite Ah, já tem uns enfeitinhos pra você já colocar nos docinhos Nas coisas, ó Tô mostrando mais detalhado Porque no outro vídeo Vocês pediram pra mostrar mais detalhado, gente Saquinho pra fazer pipoca Vários Ó Fazer lanches Vou olhar na ar colorida Velas Mulheres Galças Descartáveis Balões Nossa, gente Vem barato os balões, ó Olha essa forminha aqui Bonitinha Vamos pra casa Forminhas pra empada Brinquedos Frauta, ó Lixas Colheres Descascadores Descascadores Pentes Grampo Nossa, tem muita coisa, gente Aqui tem sabões líquidos Que já é mais produtos de limpeza, gente Ó Água sanitária Sabão de lavar roupa Aqui Penedor Escova pra lavar roupa Vazinhos Papel higiênico Nossa, prendedor é por um real, hein Cantão É Gente, eu dou um conselho pra vocês Quando vocês vêm aqui Olha muito bem Olha cada cantinho assim Sabe por quê? Então é que a gente tá olhando, amor Aí você volta e fala Nossa, mas eu não vi isso É porque é tanta coisa Mas é tanta coisa Que a gente olha assim Fica meio doida Aí depois você volta de novo E vê aquilo Então olha muito bem Pra você aproveitar cada coisinha É Ai, gente, é muito bom Eu tinha coisa que tava passando liso, né, amor E depois eu fui olhar direitinho É, você achou alguma coisa Que você interessava E não tinha visto antes Engolho de suco de saquinho Tudo real Um, esse biscoitinho aqui, ó, gente De bolinha Nunca tinha visto, não Ó, bolachinhas Tudo eu chamo de bolacha Vocês já perceberam, né? Bolinho Aqui tem mais bolinho, ó Ali tem salgadinho, ó Embaixo Suspiros Abacaxi Eu levo abacaxi Bolo de abacaxi Bolo de chocolate De coco Olha, bolo de milho Meu pai gosta de coisa de milho Não sei se você gosta de bolo Não é gostar Bolo mesclado Bolo de laranja E aqui tem Ai, eu esqueci o nome disso Sucrilhos Esse que eu nunca comi Achei diferente Bem legal Esse aqui é aquele mais tradicional, né? Esse e o de bolinha Cadê o de bolinha? Acho que não tem aquele de bolinha Tem esse outro aqui Que é igual Só que de chocolate Aqui o de bolinha Que, ó, gente Mais salgadinhos Por um real Dois por um real Ó, esse negócio Nossa, tem de sabor diferente, ó De maracujá Esse tubinho de comer com sorvete Aqui tem mais, ó De brigadeiro, chocolate Nossa, muito sabor Aqui tem muitos chocolates Muitos sabores Granulados Olha só Ó, aqui tem todinhos Nossa Você sabe quanto custa, gente Um todinho em supermercado? Que eu não tô lembrando agora Ó, tem desse de milho Se eu não me engano Já tomei desse uma vez Só não tomei desse aqui, ó De salada de fruta Vinagre Vinagre de álcool E, gente, eu achei bonita Essas duas cores aqui, ó Esse aqui é rosa Interessante, né Nunca tinha visto Eu acho Tempero cor de rosa De azeitona E de pimenta verde Ele é um verde bem Bem pá mesmo Muito bonito Pena que eu não gosto de pimenta Ó, esse aqui Esse que chama uai Uai, sou Molho de alho Olha só Uma massa de tomagem da predileta Um real Olha os adesivos Fica aí brincando, né amor Tô zoando, gente Foi eu que pedi pra ele rodar Pra vocês verem direitinho Gente, não fique triste com nós Mas nós não vamos poder mostrar O que a gente comprou nesse vídeo Porque a gente comprou muita coisa, né amor Então nós vamos fazer um vídeo separado Na nossa casa mostrando tudo que a gente comprou Gente, não percam Porque a gente comprou muita, muita coisa mesmo Bem mais do que da outra vez Mostrando as compras na loja Um real É, então amanhã vocês Vem aqui no canal que vai estar aqui Meio dia, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Essa vez a gente gravou bem mais detalhado Mostrando bastante coisa mesmo Espero muito que vocês tenham gostado Viu? De coração Beijo doce Obrigado pelo like Me segue lá no Instagram E tchau Ainda tem mais esses dois vídeos Caso você não viu Vai lá conferir Ah, e se você for novo ou nova por aqui Clique nessa bolinha E venha fazer parte da família E venha fazer parte da família E venha fazer parte da família E venha fazer parte da família